O campeão alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer como eu Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Esse é o mesmo tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou